Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver esse estado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentando, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando Pra alguém que não sou Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentado, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Que canto e me olhando, que canto e me olhando Que canto e me olhando, que canto e me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostando Que tá gostando Dá um sorrisão, rebola Quer saber quando o The Best volta Eu nunca tenho essa resposta Ela começa a gagalhar Não gosta não, adora Dá um sorrisão e rebola Quer saber quando o 2W volta Ele não tem essa resposta Ela começa a gagalhar Sem amor, sem sentimento No peito só solidão Então desce garoto Então desce, desce garoto E o mundo rola, o álcool sobe Ela saca, tira a roupa Dá cigarro, dá cigarro O beat toca o grave, bate Ela acompanha a capua Então desce garoto Então desce, desce garoto E o mundo rola, o álcool sobe Ela saca, tira a roupa Dá cigarro, dá cigarro Acelero, afe´i Acelero, afei Acelero, afei Acelero, afei